Oi gente, tô sumida, né? Vocês estavam com saudade de mim? Então gente, passei por um período aqui de descanso, tive que passar por uma cirurgia, mas tá tudo tranquilo, tá tudo bênção e graças a Deus já estou quase 100%. Hoje vou até na oração das 11 horas lá na The Alpha, com calma, com cuidado, mas eu vou. Por quê? Porque a oração começa às 23h15, vai até meia-noite e 15h, e depois da meia-noite já é meu aniversário. Jesus! E eu quero romper depois da meia-noite na presença do Senhor. Então eu vou estar lá na The Alpha hoje. Quero agradecer o carinho de vocês e todo mundo mandando mensagem, falando que tá com saudade de mim. Quero agradecer de coração e amanhã é meu aniversário, tá gente? Gente, eu quero receber muitos parabéns, então não se esqueçam de mim, tá? Amanhã eu quero receber muito amor, muito carinho, porque eu amo comemorar a vida, viu? E eu tô tão grata ao Senhor, que hoje, mesmo o médico falando que eu ainda não posso. Mas eu não vou desobedecer, porque eu vou me comportar. Mas eu estarei lá na oração, porque eu quero romper, entrar, sabe? No dia do meu aniversário, na presença do Senhor. E hoje ainda faltam, né? Hoje é o décimo primeiro dia, e são 12 dias de oração, consagrando o ano de 2023 na presença do Senhor. Eu tenho acompanhado sempre pela internet, porque, né? Pelo Instagram da The Alpha. Mas hoje eu vou estar ao vivo lá, orando junto com aquele povo que tem buscado a presença do Senhor. Então hoje a gente vai estar consagrando o mês de novembro. E eu estarei lá. Mas, a meia-noite... Ao Senhor para sempre, glória! E eu falei pro Senhor, Senhor, eu te agradeço. Me dá saúde. Me dá saúde. Me dá da tua unção dobrada. Aí eu falo assim, eu tenho vontade de chorar. Mas eu tô muito feliz, porque o Senhor é bom em todo tempo. E eu tenho um coração grato. Seja grato a você também. Tá chegando, hein? Gente, meu aniversário! Eu amo fazer aniversário. Acabei de tomar banho. Lavei a cabeça. E já, já. A gente vai estar... Quem puder estar ao vivo pelo Instagram da The Alpha. Nós vamos estar consagrando o décimo primeiro dia. Consagrando o mês de novembro. Na presença do Senhor. Palavra. Tem louvor. Tem palavra e oração. Vamos estar juntos? E aproveita e me inclui na tua oração aí. Porque a partir da meia-noite já é 27 de janeiro. E é o meu nível. Oh, glória! Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada pelas orações e pela torcida por mim. Já, já. Tô 100%. Obrigada pelo carinho de vocês.